Bom dia a todos! Estamos iniciando mais um programa Uma Palavra para o Seu Dia nesta quinta-feira, um dia tão especial para todos nós como cristãos porque nós nos colocamos diante de Jesus que se dá na Eucaristia. Então você que tem a oportunidade, se esforce um pouquinho, vá até a sua paróquia, a sua comunidade, onde você puder viver esse momento de adoração, coloque a sua vida junto do coração de Jesus. Vamos viver bem esta quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo Jesus, que quer se fazer presente, quer estar conosco, por isso permita que Jesus entre no seu coração e encontre aí morada digna para conviver sempre, todos os dias, todos os momentos contigo. Obrigado você que reza todos os dias através do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, você que evangeliza conosco, você que compartilha a Palavra, você que está empenhado neste mês missionário a fazer com que a Palavra de Jesus, Jesus Cristo, seja sempre mais conhecido. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O texto diz assim, O Senhor escolheu outros setenta e dois e enviou-os dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar para onde Ele mesmo devia ir. Dizia-lhes, A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não vos demoreis para saudar ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, A paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela retornará a vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tivere, porque o trabalhador tem direito a seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrares numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei, O reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Irmãos e irmãs, hoje nós lembramos essa festividade, celebramos São Lucas, evangelista. E o evangelho de Lucas é reconhecido por ser o evangelho do amor e da misericórdia. Lucas também escreveu os atos dos apóstolos. Então, um homem empenhado, tentando transmitir a fé recebida por meio dos seus escritos. E é graças a esses grandes homens que nós possuímos a Bíblia Sagrada, que contém a palavra de Deus. Então, nós devemos agradecer a Deus, hoje de uma forma especial, agradecer por Deus ter colocado no mundo esse grande personagem São Lucas, que escreveu esse evangelho, inspirado, sempre o Espírito Santo, que age através das pessoas. e também escritos os atos dos apóstolos, aqueles primeiros gestos dos apóstolos após a ressurreição de Jesus, ou seja, aquelas primeiras comunidades que foram se formando, que nós possamos também nos empenhar, assim como São Lucas, que estava empenhado em tentar levar a palavra de Deus, que nós possamos também fazer a mesma coisa. E aí nós vemos no texto de hoje que Jesus escolheu aqueles setenta e dois discípulos e enviou dois a dois à sua frente, a toda a cidade onde ele mesmo devia ir. Veja que interessante, Jesus que conta com as pessoas como seus representantes. E sabe, aí na sua casa, você está sendo um representante de Jesus. Jesus, é Jesus que quer visitar a sua casa, mas às vezes os corações endurecidos não permitem. Aí aquela palavra da mãe, a palavra do pai, aquele incentivo, ou até mesmo os filhos que começam a participar da catequese e se sentem tocados pelo Espírito Santo e começam a vivência de fé. Tantas histórias bonitas que nós temos. Então, é Jesus que quer contar hoje contigo para que a palavra dele seja mais conhecida. É Jesus que conta contigo porque Jesus envia você à frente num lugar onde ele mesmo devia ir. Você é o representante de Jesus. Então, medite, reze, peça força para que o Espírito Santo te acompanhe. Quando você for compartilhar essa palavra com seus amigos, com seus familiares, aí nos seus grupos, também peça Espírito Santo. Entre no coração, na casa de cada uma dessas pessoas que está recebendo a palavra nesse momento. Sabemos que muitas pessoas vão ignorar, simplesmente vão deixar de lado essa mensagem, esse vídeo, esse evangelho. mas aquelas pessoas que abrirem o seu coração. Que o Espírito Santo possa repousar, possa curar as feridas, possa harmonizar os conflitos, possa dar um trabalho àquelas pessoas que estão angustiadas, os casais que estão vivendo uma dificuldade de relacionamento. Que o Espírito Santo possa entrar aí na sua casa, no ambiente onde você está nesse momento. e possa levar à paz. Abra o seu coração para Deus. Você é um escolhido. E quem sabe, você que está também pela primeira vez acompanhando a meditação, nós todos os dias estamos aqui voltados para a palavra. E assim você também evangelize, leve. É um trabalho, como se diz, um trabalho de formiguinha. é um que passa para o outro e nós vamos assim crescendo cada vez mais. Vocês que acompanham há anos, já sabem como é maravilhoso esse trabalho. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. não espere facilidades, não espere facilidades, mas tenha certeza, Jesus te traz a felicidade. Não a facilidade, mas a felicidade. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não demoreis para saudar ninguém pelo caminho. foco, meus irmãos. Nós precisamos de foco. Elevar a palavra de Deus. Não nos perder muito pelos caminhos. Não passar de casa em casa, mas foco. Estamos levando a palavra de Deus. Estamos construindo o reino de Deus. Tudo mais nos será dado por acréscimo. Sem apego, sem nada. Mas foco, porque nós podemos dizer depois, meus irmãos, o reino de Deus está próximo de vós. Que o reino de Deus, de fato, aconteça. A minha, a sua vida, a sua casa nesse dia, porque nós queremos que Jesus se torne cada vez mais presente. Evangelize, porque evangelizar é preciso.